Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, exatamente, sexta-feira começando aí, já deixa o likezão, pô, o seu like é importante, mano, deixa aí, só dá um likezinho no início do vídeo, só pra dar aquela ajudada, pode ser? Vambora, 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 vambora aqui, mano, que aparentemente é civil, ih, tô entendendo, boa nenhuma o que esse gato tá falando, véi, então, guerreiro, simplesmente, quem tá ali, é o nome aí que o senhor tá atrás, sabe quem? Não, não sei quem é, não, líder da comunidade da Irmandade, Billy Stifler, sério, pegaram ele? Tá, polícia civil pegou, vamo lá trocar uma ideia? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ver o interesse dele com a parceria com o Paraguai, exatamente, viva! Amigo, pegaram o chefe daquela favela que a gente fez a operação, vocês lembram? Nossa senhora, véi, tá escuro pra um caralho, véi, não tô achando. Porque vem de droga. Opa, senhores, bom, general? Boa noite, boa noite. Excelente, né? Opa, Major, tudo bem? Tranquilo. Ah, esse aí é aquele papo lá que a gente tá batendo naquele dia lá? Sim. Esse aí é o dono lá da Irmandade lá, ó, possível dono, dono. É ele, o chefão de lá? É, Billy Stifler. Inclusive, ele tá numa foto aí, com três viaturas e dez fuzis ao redor. Hum, tá bem armado então, ele, hein? Vai trocar ideia? Ele ainda insiste em falar que tá falido. Tá falido. No meu ponto de vista, mas tá falido sim. A situação, a situação é que eu vou sempre reportar minhas ideias. Os polícias civis continuam trabalhando no machismo. Deixou claro pra vocês aí. Ele falou que é possível, não sei o quê, isso aí não é nada. Deixei claro pra ele. Ele tá falando que eu sou webbandidinho de postar foto. Tava na foto, sim. Sustenta minhas ideias. Quem tem posto a foto foi meu zero-1, meu irmão. Se eles colocaram o preço de 85 por minha cabeça dele, nós do lado do crime, nós teve que dar troco. Você tá falando o quê, que você não é nada ali? Ah, sou um membro, hein? Sou um membro? Mas não é o cabeça. Membro? Não, não sou o cabeça. Não, não? É engraçado que quando vão lá comprar droga na comunidade dele lá, eu falo assim, e aí, patrão? E aí, patrão? E ele atende. Só ele que é chamado de patrão. Aí, como é que quebra? Aí quebra teu lado isso aí, hein? Quebra não? Ah, aí acho que não, hein? Foi o que eu falei pro seu policial aí. Quando os futebol não rola aí, todo mundo se chama de patrão. Isso aí mais virou uma gira do que... Então, o seu apelido lá é patrão, então? Tá, tenho muitos apelidos. Dentro da comunidade, o seu apelido é um patrão. Tenho muitos. Tem o apelido de patrão. Entrada alfa. Outros me deram de chefinho. Aí, outros me deram de farido. Chefinho e patrão. Pra mim, tu que manda. Ah, pra mim também. Ué, não sei se algum chefe de alguma favela ia achar legal isso aí, né? Foi o que eu falei pro... Tem um cara na comunidade com um patrão lá. Falei pro polícia civil aí. Se eu fosse patrão do jeito que ele acha aí, eu ia estar andando sozinho de quadriciclo. Independente de eu ter Ferrari, do que eu tenho mesmo. Aí, é meus correm, né? Fazer o quê? Puxa meu avaraio, seu polícia. Tô com alguma muda? Independente de qualquer coisa. Lembra que eu falei que a gente ficou encurralado lá pros Paraguai? Hum, hoje. Então, se a gente ficou encurralado, alguém chamou. Se os Paraguai foram... Se... Aí, seu polícia, a investigação tá meio falindo. Ah, quando pegou ele aqui, teve Paraguai também? Tá envolvido? Agora não. Agora ele tava sozinho, de boa, rodando por aí. Ah, entendi. Feio de bandeja. Cês sabem. Exatamente. O Paraguai tá em guerra com eles e você compra a arma do inimigo, é isso? A nossa parte é só eliminação. Eliminar. A parte da CV é investigar. Então, se o senhor tá aqui, o senhor tá sendo entregue pro Exército Brasileiro. Certo? Porque associação é o nosso inimigo. O senhor sabe o crime que o senhor tá cometendo? Tem uma breve noção, tem uma breve noção. Tem, não tem? Sabe qual é a punição desse crime? É dolorosa, não? Eu reforço as ideias que eu tava falando com o delegado aí. Independente que ele venha falar que as ideias, que todas as pessoas de comunidade a história é triste, eu tenho as minhas histórias também. Só que eu não vou contar pra ele não, porque senão a gente vai continuar achando que são essas ideias. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, certo? Se eu tô mais comprando essas armas aí hoje, por causa das opressões, das fitas que eu tenho pra resolver. Principalmente, principalmente com essa polícia. Alguma coisa pra falar sobre o Exército, cidadão? Referente ao Exército? É. O que você quer saber? Alguma coisa. Não tem nada não? Os senhores conversam entre si? Não, isso aí não cabe a mim, não. Ah, e a reunião lá? O senhor viu as aeronaves, pintados e tudo deles? Foi bom a reunião? Eu não tava presente nessa reunião aí, não. Tava não, o senhor mandou o 02 da favela? Não, não, foi meu patrão lá. Certo? Eu sempre tava procurando corre ilegal. Primeira situação que aconteceu comigo, tomei uma... Começou a chorar agora. Tomei uma... Tomei uma... Uma cacetada do... Tá rindo, né? Do GCM nas minhas costas. Eu não ia rir, não. Eu tô rindo de nervoso, né, meu senhor? Entendi, entendi. Entendeu? Tô rindo aqui de nervoso por causa desse polícia aí. Minha treta até então era com esse polícia, aí ele me trouxe aqui e falou que minha treta era com vocês. A aeronave. Aí vocês tão falando que a minha treta é com o polícia ali. Preciso de aeronave. Aí eu não tô entendendo. Mas deram o tiro em você. Falou esse tiro que deram em você, primeiramente? Pegou no meu ombro, pegou no meu ombro. Eu tava passando. Foi à toa o tiro? Foi à toa. Opa! À toa? Ah, tem aquele cara ali, eu vou dar um tiro nele. É isso o motivo? Eu vou falar pra você que nessa época ainda tava com o carro de laranja ainda. Fica a cara de aquecimento. Esse papo, você não tá ajudando em nada. Eu não fico triste com isso não. Você pode contar que com o meu feijão estragado. Você pode falar o que você quiser aí pra mim. Se você não dá nada, nenhuma informação, tá traçado o seu destino aqui já. O que eu tenho pra passar pra vocês, o que eu tenho pra passar pra vocês, é o que vocês já sabem, sem novidade. Guerreiro, é o seguinte. Você tá... Isso aqui tá óbvio. Vê se não tá óbvio aqui, 0-2. O senhor tá mantendo em custódia simplesmente o 0-1 da favela. A favela inteira nesse momento está nervosa, está apreensiva. O que eles vão fazer? Vim pra rua, certo? Guerreiro, mobiliza a polícia inteira, nós vamos entrar lá. Eles estão na rua procurando. Eu vou mantê-lo em custódia aqui sobre o exército brasileiro. O senhor vai lá e faz o trabalho do senhor em conjunto com o exército, certo? Nós vamos entrar também. Tá, mas a gente não tem muito contingente na polícia. Mas se juntar com o do EBI, acho que dá pra ficar um bom contingente pra ir lá. Vamos juntos. Vamos juntos, se for 5. Se for 6 a 12, nós vamos pra eliminar, certo? Vamos. Vamos embora. Ele tem se procurado seu, não tem? Então que encontramos os corpos tirados no chão, viu? Conseguir pegar convida em fantaria, se não tem um plano, guerreiro. Deve a gente entrar sem serviço. Vai ser da seguinte forma. A nossa equipe vai entrar, certo? Infiltrar. O senhor vai ficar no rádio o tempo inteiro. A gente vai comunicar a entrada. O senhor vai entrar com a sua equipe. Força total. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos entrar na retaguarda. Se caso eles vejam, se vê, que eu duvido. Se vê, o senhor já vai ter se comunicado ao rádio que fomos vistos. Caso contrário, vamos eliminar ou manter em custódia. Aí a gente vai dar o caos. Os senhores vão entrar com força total na favela, certo? Vamos embora, vamos embora. Pegando informação, então a gente vai vir entrar naquela favela. Eu e esse trouxa aqui, vem entrar lá, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos. O senhor leva a sua aeronave. Eles vão achar um local, Teney. Os senhores vão se posicionar lá perto do farol. Sabe a entrada secreta? O Paraguai? Sim, senhor. A senhora vai proteger aquela merda de entrada e ficar de olho na entrada e na montanha. O inimigo não pode vir nem da entrada, da grade e nem da montanha. O que faltaria? Sim, senhor. O que faltaria, comandante? A senhora age com inteligência. Não é pra atirar se a senhora vê 30 militares, certo? Sim, senhor. Eu acho que quatro é mais do que o suficiente pra eliminar seis. Sim, senhor. Certo? Exatamente. Então, senhores, não vão comunicar com ninguém. Isso vai ficar entre os quatro. Certo? Sim, senhor. Já vai e se posicione. Vai, 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 guerreiros. Vai, vai. Não apareça na fronteira, vai. Eles levaram o cara? Não, eles levaram, mas... Ué? Eles levaram? Porra, eu vou ter deixado aqui. Guerreiro, tenta avisar o guerreiro. Dá a última forma no policial civil aí. Fala com o guerreiro, vai ficar preso aqui. Caramba, é muito mais seguro. Pô, eu acho que tá doido. Vai ficar doido com esse cara para lá e para cá. É o do exército, tá? Um belo hotel aqui tem. Certo. É um excelente hotel. Várias belichas. Dá pra dormir qualquer um. Desembarcando. É isso mesmo, comando? Positivo. O senhor pode escolher. Vem cá. Pode desembarcar, senhor. Pode, vem cá. Aí, vou deixar ele preso aqui, guys. Aqui na cadeira. A cama do senhor vai repousar. O pessoal vai ficar aqui, ó. Acredito com os seus longos dias, ó. É isso? Não tem nem como dar nada negociada, não? Nós vamos negociar. O senhor não tá entendendo? Ó, desculpa que vai dar um pouco a cabeça, tá? Tá tranquilo. Aí, infelizmente, a trinta tá estragada aqui. Vocês, eu tô vendo que os senhores são pessoas mais educadas mesmo. e não são passíveis de se deixar levar, como eu já presenciei a polícia civil e outras situações. É que a gente não conversa muito, não. A gente vai conversar, viu, Billy? Peça compreensão do senhor que mantenha... Tá tranquilo, eu vou aguardar aqui. Tranquilo, o senhor tem seguranças particulares. Vocês podem me desalgemar aqui, meu querido? Os guerreiros aí vão tomar a frente da situação, tá? Se eles acharem viável, eles desalgemam. Deixa ele. Os guerreiros, ele não tá embolsando em nenhum tipo de ação, ele tá preso, tá? É. Nem, nem. Não mata ele ainda não, não mata ele ainda não. Ele vai poder utilizar. Revistem sempre antes de tirar o gema. Certo? Sim senhor. Sim senhor. Vai. Meu Deus, tô achando que esse soldado vai matar ele daqui a pouco. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que não tanto, mas dá pra... Tan, tan, tan. Porta, agora eu não sei o plano desse gado, mano. Pô, eu queria fazer um planinha aqui, véi. Mas dá pra eu e ele lá, meter balão dos caras fácil. Tá de para-querda, Rocha? Argueiro, positivo. Pode mobilizar a polícia da sua maneira. Tô ouvindo. O negócio é que nós vamos entrar e vamos passar o chamado para os senhores, tá? Do informe, quantos tem. Vamos embora, vamos embora. E quanto é a situação da favela. Missão, favelita. Vai dar ruim. Hoje eu vou sonhar, hoje eu vou sonhar, hein? Se azedar, é força total, cariola. Hoje vai dar ruim. E eu estou enferrujado na bala, mas a intenção aqui é nós três, a gente vai entrar escondido na favela. Ele falou um pouco de gente, não está forte não, mas é o mesmo número do E.B. E eu não sei o que ele quer mais. Eu sei lá o que ele está querendo. O E.B. está com mais de 20. Vai entrar em guerra, pô? É, mas o guerreiro está preocupado, a gente tem muito tempo que estão atrás dele. Entendi, entendi. Ô, Rocha, você está de paraquedas? Você está surdo, Rocha? Não, a comunicação para mim está horrível hoje, senhor. Ah, você está de paraquedas? Sim, senhor, sim, senhor. Vamos embora, vamos embora. Rocha, missão, Rocha. A gente vai invadir aquela favela ali da Irmandade. Só vai entrar nós três. Vamos tentar se infiltrar na comunidade. Você viu alguém armado é bala, entendeu? Sim, senhor. Desarmado, captura, algema, bota a marra na boca e mantém ela escalada. Sim, senhor, Brasil, senhor. Isso vai dar merda. Vai, vai, vai dar merda. Estamos chegando. Vai, vai, vai. Ninguém pode ouvir isso aqui não, hein? Pô, bons aí, caralho. Aí, 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 aí. Boa, boa, boa. Aqui é um bom local. Que certinho. Eu estou na rádio do pessoal DB, que se der algum problema, eu tenho que chamar eles. Excelente, Guilheros. Bora. Vou trancar a aeronave, tá, Guilheros? Sim, senhor. Brasil, Dom. Se prossiga. Se tiver problema, entre no mar. Bora. Vamos lá, Guilheros. Guilheros, nós estamos fora da base. Os caras estão fazendo patrulha. Fizinho que está fazendo patrulha. Vamos embora, tio. Vou ficar comunicando a civil os passos nossos. E nossos informes, tá? Tá. Pode ter em moito, hein? Sim, sim. Vamos esquecer disso, não. Mas vamos lá pra frente. O pessoal tiveram querendo dominar a ilha aqui. Meu Deus. Positiva, às vezes, né? O básico na rádio, por favor. Normalmente é armado pra matar e quem tiver desarmado é pra... É, tentar render. Se não der, você vê que está dando de doido. Tá ligado? Sim, senhor. Brasil, senhor. Aqui. É p-major. Nós só estamos pra tirar agora. Que rocha. O senhor vai entrar no rádio do EB. Eu queria saber se é pro... O QTH lá. A tenente não mandou aí, não? O QTH? Pra senhora? Eu recebi, mas não tem informe se é pra ir ou não é pra ir. É para eu ir, senhor? É lógico. É só ficar com o que que é essa informação. Merda. Vai, tem que ser rápido isso aí. O que foi? O que foi? Não entendi o que você falou. O que que eles estão enrolando aí? Ah, é a Elisa lá. Sabia se tinha que ir pro local. Aeronave, guerreiro. Aeronave em cima da gente. Ah, merda. É a civil, guerreiro. Tô vendo a aeronave da civil, guerreiro. Eu não tô vendo, não. Delegado, eu vi. Tava ali, ó. Delegado, eu vi aeronave dos senhores, guerreiro. Não quebra o meu sigilo. Tô impulsionando. Tá de sacanagem esse cara, pô. Tá quem quer aguentar nós? O seu, achei que era... Pô, achei que ele tava... Não, não. Eu não sei o que você atirava, né? Vamos até subir mais aqui. Vambora, não. A gente tá longe ainda, lô. Vambora aqui. Não, não, não. Calma, guerreiro. Calma. Vamos segurar aqui. Pois é rápido. Pera aí, guerreiro. Pera aí, pera aí. Ó, lá embaixo. Eu preciso que o senhor... Vamos pegar a info de cima, pra ver se a gente vê alguém. Vamos, posti. Acho que dá pra subir aí, dá pra subir. Aqui eu posso gritar também, que fica mais fácil. Dá, dá. Não, aqui dá pra falar de um. Vamos lá. Ai, força, guerreiros. Vai, vai, vai. Vai. Vambora, vambora, vambora. É pra isso que a gente treina mesmo. Isso vai dar ruim. Mas eu quero... Eu tenho que levar um, véi. Vambora. A gente tem que levar, véi. Eu quero levar um. Um pra um, tá ligado? Nada. Nada, né? Não. É, por enquanto nada. Vamos lá. Vamos ganhar, vamos ganhar a altura aí demais. Corre na negativa. Corre na negativa. Vambora, vambora. Corre na negativa. É, mano. Pode ser tanto negativa não, se não a gente desce rolando lá embaixo. Tinha que ter trago munição reserva, hein? Certo. Tá aí, guerreiro. Vamos começar a olhar. Vamos começar a olhar. Você não trouxe munição reserva, não dá, mano? Eu trouxe. Eu trouxe bastante. Ah, então, me dá um pouco aí. Tô quase 700. Aqui, ó. Vem cair. Dá um pouco aí. Eu não trouxe não, senhor. Eu não tava entendendo. Eu tô ouvindo moto, eu tô ouvindo moto. Tá vendo? Calma, calma. Vamos olhar, tá? Vamos olhar. Me dá munição, me dá munição aqui na hora lá pra eu tá ruim. Vamos passar também, senhor? Vamos olhar, vamos olhar. Você também tá precisando? A sua arma não é a mesma que a nossa, não, pô. Ele tá... Não, você tá com arma diferente, guerreiro? Qual que é essa? Tá de M4, parece. Não, a sua mantém, guerreiro. Tenho só... Vai, guerreiro. Pega o celular. Pode olhar. Lá, 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 na direita. Parece ser paraguaio, guerreiro. Lá no pescador. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Passando de moto, né? Você tá paraguaio? Não, ele tá passando com uma roupa meio verde, mas não parece não. Então, é... Sei lá, verde, eu não sei. É verde, mas não... É, parece ser uma patrulha, guerreiro. Se subir aqui, é silenciar ele. Pô, mas se ele subir com aquela moto aqui... Ah, mas vai, né? Vai. Tá, aparentemente ele tá procurando álcool. Ah, tá. Tá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tá, eu não vejo ninguém ainda. Eu quero que eles realmente saiam, entendeu? A ideia é eles saírem e a gente vai pegando um por um. Entendi, entendi, entendi. A intenção é que realmente eles saiam à procura dos líderes deles e a gente vai em fataria. Eu tô tentando achar algo em cima das lajes, eu não tô vendo ninguém. Tá, eu também não tô vendo nada aqui. Tô com o celular aqui, não tô vendo nada. Será que a gente consegue ganhar essa laje aqui da frente, tá vendo? Uma casa meio... A gente até consegue, mas vamos ter mais coisas, mais em foco. Tá, tá, não, só tô falando ali. Tem um local bom pra você ganhar. Eu tô vendo, não é aquela que tem uma varandinha ali, ó. Ah, que tem escadinha e tal do nosso lado. Exatamente, exatamente. Tô de olho nela também. Ali, pra mim, se a gente domina aquilo ali, a gente tem meia favela. Tá, não tô vendo nada. Nada? Nada. É, a moto sumiu, a moto foi sentindo o farol. A moto tá lá por trás. Provavelmente tá naquele bequim que a gente viu de noite, você lembra? Que ficou um pessoal conversando. Hoje, tio. Deve tá por lá. Aparentemente, guerreiro, tudo tranquilo na comunidade. Vamos tá aprofundando mais ali dentro da comunidade, certo? Vimos uma moto com fardamento verde. Ah, não temos nenhum informe se são paraguasicos. Positivo, já tamo... Tamo em total QRV aqui esperando. Fantaria, guerreiro. Vamos descer? Guerreiro, acho que tá na hora, hein. Dá pra descer. Acho que tá na hora, não tá? Dá, vambora. É isso. Vamos por aqui. Dá pra descer por aqui, deixa eu ver. Guerreiro, eu acho melhor a gente dar a volta, não. Certeza? Hein, não sei, não sei. Eu tô... Eu acho. Por aqui é mais rápido. Pode ser que tenha alguém já fitando nós, né. Tá estranha essa comunidade, muito tranquilinha. Na entrada principal passou, mas eu não consegui identificar nada. Só vi passando. Pode ser a moto, não, tio. De volta. A batulha. Pode ser aquela moto. Pode ser. Não, mas e por que esses caras já tá... O que que eles têm, então? Por isso que eu tô com cautela. Vai que eles acham que eu mandado e eles vão entrar no barraco do... A polícia civil fica entrando em barracos, né, aí. Pô, escutei moto. Moto? Não, não. Não deve estar aqui pra baixo, aqui, né. Que é o pescado. Vem, vem, vem. É uma Ferrari, é uma Ferrari, é uma Ferrari. Então, isso é distração, hein. Eles vão lá. Se tiver alguém, vai atender, ó. Então, esse é o horário da gente ir. Então, guerreiro, o que que você acha? Ué, eu não tô vendo ninguém, eu já olhei essa laje aqui... Então, vamos descer? Ah, rapaz, é arriscado. É arriscado, lógico que é arriscado, né. Tem muita laje. Pera aí. É, você tem muita laje e tem muito local pra eles esconder, né, a laje. É, vamos... Vai pro meio da favela. Você tá vendo uma pedra lá no mar? Olha lá, perto do mar, uma pedrinha maior. Tô vendo. Mais grandinha. Pinheiro, tá vendo o Pinheiro à esquerda dele? Uma ponta de Pinheiro. Sei. Olha lá, bem mais alto. Agora vai descendo devagar pra esquerda. Putz, vi, eu vi um cara, eu vi um cara. Eu vi um cara, eu vi um cara, eu vi um cara. Alguma coisa tem naquela laje. Tem um cara naquela laje lá. Tem, tem, alguma coisa. E aquela laje eu acho que dá naquele bequinho que eu te falei das casas lá, dos carros. Aquele de ontem, de noite. Aí, Gui, tem gente. Olha lá, tem cara lá, tem cara lá naquela laje. Tem cara lá? Tem, tem, tem. Tem gente posicionada, Gui, tem gente posicionada. E o cara tá dentro da casa lá e não sai mais, né. Pois é, ele tá agarrado lá. Aquela snipe com meríde agora. Eles estão realmente posicionados aqui, parece que tá esperando. Porra, se tivesse que pudesse usar aquela snipe, mas não pode, guys. Eu vou dar um tiro de snipe num cara daqui, velho. Olha ele lá, ó. Eles vão vir pegar eles de surpresa, porque eles não vão ter ciência de quem é que tá atacando eles. Eles tem mais aqui então, porra. Deve ter mais alguma laje aqui, velho. Deve ter mais aqui então, não é só aqueles lá não, hein. Olha lá, ele se movimentou, saiu lá de dentro. Saiu. Saiu um, mas tem outro lá, são dois naquela laje. Entendi. Parece que um tá até com máscara de palhaço. E aí, Gui, era hora de avançar. É infantaria e eu confio, vamos. Vambora. Vambora, vambora. É, eu não sei se aqui a gente vai descer rolando. Merda. Puta, aqui vai dar ruim, aqui vai dar ruim. Tá ingrimi pra caramba. Vai ter que ir lá por baixo mesmo. Vambora, vambora, vambora. É agora, tio. É agora. Aí não, aí não. Aí vai dar ruim, porra. Meu Deus do céu, velho. Aqui vai dar ruim. Bula! O bicho é burro demais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora. Como é que eu vou ajudar ele agora? Não, vai pegar ele. Pode parar quedas aqui. Ah, acho que no lado. Isso aqui é área. Caralho, doidão. A gente vai ter que dar uma volta, velho. É, guerreiro. Não desce aqui não. Tem que dar uma volta e resgatar ele. Eu vi, eu vi. Você já tá vivo aí? Aí. Tô, mas... Tô. Pode passar embaixo. Vou precisar de um apoio, Gui. A gente vai ter que dar uma volta. Descer pro outro lado. Nossa, cuidado. Ele tá vivo? Cuidado que o que salvou foi me arrastejar. Acredito se quiser. Achou outra, achou outra. Ali em cima da laje, guerreiro. Ó, seguinte. Vou tentar te dar a referência. Você tá vendo essa... Baixa, baixa. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Aqui, ó. Tá vendo essa árvore alta? Grandona aí, ó. Na alta. Tô vendo. Você tá vendo embaixo dela uma lajezinha pequenininha, lá, ó. Na esquerda dela. Uma lajezinha pequena em cima de outra laje. Uma laje pequenininha ali, ó. Nossa. Tá. A árvore grande. A árvore grande. Não tem ela? Tem. Tem. Essa árvore grande aqui, ó. Bem de frente pra ela. Na nossa reta? No meio ou na direita ou na esquerda? No meio. Então. Essa daqui que tá nessa direção ali, ó. Tá, tá. Direção da casa amarela sozinha. Isso, boa. Mais alta aí. Tá vendo? Vai pra metade dela. Metade da... Você viu uma lajezinha pequenininha? Olha lá. Lajezinha pequenininha. Uma laje pequena em cima de láge. Acho que eu vi. Tá no vão. Isso, isso, ele tá na esquerda. Tem uma casa amarela ou cinza, é isso? Tá com nada na mão? Então, é isso que eu tinha te falado. Então, só que a gente não pode ser visto por ele lá, entendeu? É, não pode ser visto. Eu tinha que ter certeza de onde que esse cara tá. Você ouviu? Ele tá bem... É, bem embaixo daquela lajezinha que eu falei. A lajezinha lá. Então, vambora. É. Mas é aquilo, né? Tinha um olheiro. É, complicado. Sim, sim. Não, é. Complicado, complicado. Guilherme, eu tô achando que a gente vai ser visto. É uma merda essa situação aqui. Eu tô achando que a gente vai ser visto. Calma, calma então. Calma, calma. O que você acha? Subir na rua, subir na rua, subir na rua. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele saiu do posto dele, Guilherme. Era aquele cara, não era? Olha aqui. Se a gente descer reto nessa direção, tem muita árvore. Não tem como ver a gente, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui, vamos descer reto aqui já. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vai. Sai reto, sai reto. A gente vai tomar. Vai tomar uma só que nem vai ver da onde, ó. Vai tomar, vai ver nem da onde. Calma, calma, calma. Ele saiu correndo, é a hora que a gente vai. Aí, encosta aqui, ó. Na favela, Guilherme. Vambora, vambora. Vem roxa, vem roxa, caralho. Rápido, rápido, rápido. Vou invadir, vou invadir, caralho. Obrigado, o senhor está próximo? Positivo, estou bem próximo. Com alegria, já estamos indo. Em qualquer momento aqui, sermos visto já pode abrir. Positivo, estamos só a esconder aqui nessa ladeira. Fala baixo aqui. Positivo, isso aqui tem um vãozinho também da porta. Da varanda. Merda. A gente pode avançar aqui. Fala baixo aqui. Primeiro, a sua laje, ela está mais para cima, não está? Está mais para cima. Tá, tira a cara aí. De boa, de boa. Aqui não dá para subir, velho. Oxe, olha a retaguarda, Guilherme. Merda, eu queria subir ali, ó. Acho que dá para avançar, hein. Vamos tentar avançar mais um pouco aí. Eu vou lá, tá? Você dá a cobertura? Pronto, você vai. Eu vou subir aí, ó. Direto até aquela árvore lá em cima. Vai, vai. E depois pegar a laje lá. Vai. Tá? Dá a cobertura. Vai, vai, vai. Cautela. Cautela e rápido, hein. Você quer que eu subir também? Oi, Chico. Vem para cá. Vem, Rocha. Vem, Rocha. Vem, Rocha. Tem que ser rápido. Muito rápido. Vem, Rocha. Vem. Vem rápido. Vem rápido, Guilherme. Vem. Já vem para cá, o 03. Vem, vem, 03. Rápido, rápido, rápido. Vem rápido, vem rápido, rápido. Pronto. Vamos impulsionando agora. Vamos de boa. Vamos de boa. Aqui vai dar merda. Tô na cara aqui, irmão. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cheguei na varanda. Cheguei na varanda. Vamos fazer o seguinte. Vamos camperar essa varanda aqui, guerreira. Apareceu o babate. Vem, Rocha. Fica no silêncio. Fica no silêncio, tá, guerreira? Agora vamos só aguardar. Eu tô achando que eu vou mandar civil entrar, guerreira. Você quer? Eu vou mandar civil entrar. Ele só está em choque aqui. Ele já está posicionado para bater. Vamos pegar uma posição melhor ali na frente ali, ó. Lá em cima ou aqui? É subir aqui, tentar ganhar posição e mandar eles entrar. A gente vai ver a correria e a gente pega os caras na rua, entendeu? Os caras vão dar uma corrida na rua. Acho que dá para a gente tentar a posição melhor. Você acha que abater enquanto eles correm? Exatamente, exatamente. Quando eles veem a polícia, eles vão correr. E é a hora que a gente vai meter a bala. Vamos ver se a gente vê alguma coisa. É, sobe aqui. Tenta bater e manter em posição até a chegada da polícia. Vocês, você pode ir os dois por cima que eu vou aqui nessa parte de baixo aqui. Não vai, guerreiro. Sobe. Você quer os três juntos? Eu não sei se o senhor for, vai ser uma boa. Então vamos aqui em cima então. É porque se você sozinho vai... É que eu não quero que alguém surpreenda a gente, entendeu? Eu sei, mas aí que tá. A gente atenta a isso. Então vamos embora. Vamos subir aqui. O negócio é que três atiram no mesmo alvo. Então vamos embora. Vamos embora subir aqui. Só esperar essa moto de novo. É que a nossa arma, guys, não é de longa distância, tá ligado? A nossa arma é de curta distância. Moto, moto passando. Achei uma varandinha aqui, excelente. Moto, tá subindo, tá subindo. Achei uma varanda excelente aqui. Tu quer que ela por aí então? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, vem. É boa, hein? Vou avançar nela. Só um segundo. Não, guerreiro, faz o seguinte. Avança o senhor. Tá. Avança e olha. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Nada. Nada ali. Tô vendo barulho de carro. Vamos lá, pra cá, toda hora. Não tem nada aqui. Tá new, hein? Aqui tá new, hein? Mas aqui eu posso tomar uma bala. Já que meu crânio tá muito alto aqui. Não tem nada, nada. Acho que dá pra avançar aqui. Tranquilinho, velho. Dá pra avançar aqui embaixo, ó. Deixa eu falar com ele. Nada, meu. Então. Nada. Acho que dá pra avançar ali, hein? Eu tô tentando achar essa moto aqui que ela tá passando por mim toda hora. Avança nem mim, guerreiro. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo, embaixo, não, debaixo. Vem até a varanda e voltou. Debaixo, varanda, debaixo. Tá porra, aqui mesmo? Certeza absoluta. Vou avançar, cara. Rocha, olha essa varanda de cima. Vou avançar, se eu ver, eu vou abater, guerreiro. Vai. Aquele joguinho aqui eu não vi, cara. Nada, nada. Porra, tá dando de louco, caralho. Como é que ele viu alguém aqui? Vem, vem. Pega a escada e some. Puta que pariu. É só ter subido aqui. Bora, vambora, vambora. Esse gado meteu é de doido, mano. Não tinha porra nenhum de ninguém ali, velho. Segura. Vem, vem, porra. Passou lá embaixo. Passou lá embaixo. Lá embaixoão. Lá embaixoão. Lá, lá na rua. Lá tem que ter atenção. Porra, a rocha tá dormindo, arrombado. Não sei o que você quer. Tá subindo. A gente voltou antes a gente tava. Vai, chanque, aqui vai dar ruim. A gente tem que pensar nessa rocha dos... Vem, rocha. Sai pra fora, guerreiro. Isso, vem. O meu vidro tá expurgando aqui. Ô, delegado. É agora, guerreiro. Eles tão vindo, eles tão vindo. Eu tô aqui. Tio, guerreiro. Positivo. Guerreiro, fica atenção. Na direita aí. Na direita. Ele sabe da gente aqui. Não tem condição não. Tanto de fácil. Vai ali perto, ali. Escuta. Vai ali perto. Vai ali perto. Aonde? Na nossa direita aí. Caralho, que passo é esse, doidão? Bem próximo de nós aqui, delegado. Vem com L e já chama a atenção do L. Vai. Chama a atenção com L, guerreiro. Que? Que? Na minha esquerda, guerreiros? Na minha esquerda. Tô mirando pra cima. Vai, vai vindo nessa varanda aqui, ó. Tá vindo em mim aqui, ó. Tá vindo em mim. Tá vindo em mim. Vai lá, rocha. Lá, rocha, lá, rocha. Três, três guerreiros do meu lado. Três, três guerreiros do meu lado, rocha. Vai lá, porra. Três, são três, do meu lado. Três guerreiros. Aqui, rocha. Porra, aqui em cima, caralho. Três, são três. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui na escada. Eles vão vindo, eles vão vindo. Tem aqui, tem aqui. Cuidado, eu vi. Ô, ô, guerreiro. Acorda. Guerreiro. Guerreiro tá bem, não, hein, guerreiro. Zero, três. Oi. Desculpa. Que isso? Que aí, guerreiro. Consegue se levantar, ver se você tem condição aí, guerreiro. Consigo, deixa eu ver aqui. O boleto segurou, hein. As placas seguraram aí. Nossa senhora. É, guerreiro. Que dia. Vamos lá que eu acho que tá tendo confronto ainda, viu, guerreiro. Tá tendo confronto ainda? Positivo. Viemos só pra salvar o senhor, missão era nossa. Mas, pelo que eu tava vendo, a polícia tava bem avançada lá, guerreiro. Tava muito bem. Nossa, eu só lembro que ouviu alguns passos e não mais nada. Positivo. Fomos cercados, mas conseguiu conter a situação. Que senhor. É. Vamos olhar o preso. Nossa missão ainda está na base. Que sonho estranho, né? Teve um sonho que eu dei um tiro em alguém, pô. Estranha, estranha. Vamos ver ele aqui. Um. Aí sim. Aí. Excelente. Tomaram conta certinho aí, hein. Certo, cidadão. Vamos entrar lá, guerreiro. Vem cá. Ai, ai, ai. Caralho, mas foi um sonho estranho, né, velho? A gente foi lá entrando. Parecido com os caras sabiam que a gente tava indo lá, velho. Vai entrar em 03 lá. Tá doido, velho. Que porra aquela, velho. A gente entrou de boa. Os caras já sabiam que a gente tava lá, velho. Tudo bom com o senhor? Pois não, comando. É, então... Ah, estamos aqui, esse cantinho faz refletir bastante, né? Faz. É, então... Eu acho que vai dar muito ruim pro senhor, viu? É mesmo? É, mas não é pouco, não. Não é pouco, não. Sua comunidade parece que não é muito receptiva, sabe? É, os meninos lá, eles são meio, meio... Pois é, pois é. Você tá com o anel de ouro ali? É bravo. Tô, tô aqui. Tá, tá. Então é o seguinte... Espera você fazer uma pergunta, ver se ele não vai responder. Então é o seguinte... Primeiro, eu não quero que o senhor negue seu cabeça de lado, tá? A gente tá farto de... Vamos começar a trocar essa ideia na moral? Seja que, pelo jeito, você me mostra que você tem convicção nas palavras, ô comando? Você sabe mesmo? Você sabe? Você sabe que eu sou o zero um da quebração? Eu não sei, eu não preciso estar mentindo, eu não tô colhendo o verde aqui, guerreiro. Não, você não. Eu não tô plantando o verde pra colher maduro com o senhor. Pode abaixar, guerreiro, volta. Eu vou ver, te ver. Ele foi ferido a bala, tá? E foi lá na sua comunidade. Foi lá na minha comunidade. Entendeu o que ele quer usar? Você entendeu o que ele quer usar? Entendi. É. E aí? É. Não foi o senhor que feriu ele. Mas... Isso é fato, né? Tem... Tem uma dívida aí, não tem? Vamos continuar, hein? Ué... A gente quer saber tudo o que o senhor sabe sobre o Marcelão. Marcelão. É. Você sabe quem é, né? Mete o louco. Marcelão. O que que eu comecei por ele? Marechal. Marechal do Paraguai. Marechal do Paraguai. Sério. O que eu sei é que ele é quem comanda lá, né? Não sou muito bom com essas situações de gente. Acho que isso aí é sem novidade pra vocês. É lógico, se ele é um Marechal. É então. É... Eu quero algo novo. Vai, filho. Alguma coisa. Vocês têm contrato um com o outro. Vai, alguma coisa. Qualquer coisa. A gente tem um telefone deles. Isso não é necessário. Aí, ó. Nosso contrato é só de arma, só o comando. Posto, na... No mundo do submundo aí, nós é conhecido como falido, doutor. Então a gente assina aí embaixo, porque a gente prefere ser conhecido assim. Vocês são amiguinhos? Vocês de todas as comunidades aí? Vocês são amiguinhos? Não, não. Vocês são. Ué, não vejo conflito entre comunidades. Fiquei sabendo que vocês são amiguinhos lá no Paraguai, ué. Ué, como assim, amiguinhos? Ué, como é? Reuniãozinha, todo mundo juntinho, mão dada. Então, como... Vendo caça inimigo e tudo. Eu não estava nessa situação aí, não. Quem foi? Foi meus representantes. Aham. Então. E aí? E aí? Seus representantes estavam junto com outros representantes também. E aí? Sim. Não, mas aí é o que vocês... É uma festa? É uma festa? É uma reunião. Uma reunião sobre o ilegal. Sobre o que está acontecendo. Só que aí é aquilo. Eles perguntam. Os caras falam sempre as mesmas groselhas. Os bandidinhos atrapalhados. E fica nessa. Aí não tem por que eu estar mentindo com você não, meu parceiro. Certo? É. Essas são as ideias. As ideias são essas. Ai, ai. Eu falei que ia doer. Eu falei que ia doer. Eu sou parceiro. Com o nosso inimigo. Sabendo que eles podem atacar o seu país. Tenho negócios. Tenho negócios. Então. Com o nosso inimigo. Que é seu também. É. Negócios. Já fiz negócios com os meus inimigos já. Nosso país também. Todo mundo tem uma escolha, né? Deus do céu. Que raiva. Espera, guerreiro. Confessa com ele aí. Que ódio. Me tira daqui, guerreiro. Me tira daqui. Vem cá. Pior que eu não gosto de conversar muito não. Não sei se quando ele voltar você vai estar em pé. O senhor é... O senhor é... Tem condição não, guerreiro. Sou, sou. Sou tanto que eu sei que você não vai falar porra nenhuma. E eu vou gastar minha voz à toa. Me faça as perguntas corretas que eu daria as respostas corretas. Então vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Qual o dia que eles vão lá na sua favela? Dia que eles vão. Normalmente. Geralmente é quando a gente pede alguma coisa. Toda vez que vocês pedem armamento eles vão lá? É. Toda vez. Toda vez. E vai em quantos? Eles vão em quantos lá? Não, eles não vão em poucos. Até então é porque eles confiam muito no taco deles. Por ser do lado eles vão em um, dois, três. Às vezes o Marechal mesmo vai sozinho lá direto. Ele vai lá sozinho direto? Vai, vai. Inclusive ele tem sorte que... Mas quantas vezes a semana ele vai lá? Ah, ele foi três vezes essa semana aí. Três vezes foi essa semana? Foi, foi três vezes. Interessante isso aí, ó. Isso aí já vai ajudando. Qual o caminho que ele sempre passa? É pela fronteira? Vai direto ali? Ah, a fronteira de baixo. Sabe a fronteira de baixo? Uhum, sei. Então, que é do descendo a ruim. Eles vão por ali. E ele vai de quê? Ele vai de carro, moto? Vai de moto. Vai de moto, né? Quase morreu várias vezes lá. Sorte que a família não é emocionada pra dar tiro em gente que chega com sirene. Mas ele vai todo fardado pra lá. Vai, todo fardado. Ele faz questão, ele faz questão de mostrar. Ele vai o quê? De manhã, de tarde, de noite? Segundo o que ele fala. Ele vai de noite, de noite. Você tem o número dele? Oi? Você tem o número dele, você falou pra mim. Tem, tem o número dele. Ele tem o número dele aí? Lógico, estou zero. Vira de costa aí. Ué, o cara é paraguaio? Fala, vocês acham que o crime fede? É que vocês não viram lá dentro ainda não, viu? Daquela polícia ali, viu? Ué, estou ficando doido. Esse cara é paraguaio? Ô, comandor. Fala baixo aí pra ele não ver. Não, eu estou falando baixo. Está revistado ali, parece que é paraguaio, não? Não, ele não é um passaporte, eu acho. Aquilo ali não é passaporte, não. 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 Coloca aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou um pouco mais interessante agora, hein? É, então. Vai, 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 Guilherme. É o seguinte, eu quero em graus de 0 a 10. O senhor consegue, assim, digamos, segurar mais uma porrada na cara de Anel de Ouro? Não consegue. Pois é, é o seguinte, você vai ter que segurar, sabe por quê? Não vai dar, eu não sei. Você está com cidadania do Paraguai. E aí, explica pra mim. Isso aí eu posso te explicar. Então explica, vai, vai. Isso aí é porque é o que eu estava falando lá naquela história triste que vocês falaram, né? Ah. Certo. Eu tenho uma habilidade diferenciada jogando futebol, entendeu? Tentei em todos os clubes aqui do nosso país. Entendi. Não deu. Então, tipo, se vocês veem, eu estou falando português fluente. Ah. O único time que deu oportunidade foi Serro Portenho. Eu não acreditei nisso, não. Bom, senhores, aí é a mais pura verdade. Você mexe com armamento, trabalha com os caras e tem dupla cidade ali. Não vou dizer que isso não facilitou meus negócios não, viu? Isso facilitou bem. Pra mim facilitou muito a decisão agora. Bom, aí é os senhores. É, então... Então o senhor se tornou paraguaio pra jogar bola. Sim, sim. Entendi, entendi. O que que o senhor não disse antes que era paraguaio? Ué, até então... Sabe que é de importância do E.B. é saber isso, né? Sim, mas aí... Aí é o que me deixa tão encabulado. O civil não falou isso pros senhores? Não, negativo. Ele não disse que o senhor era paraguaio, não. Não, não. Aí você já tá mentindo. Você mesmo confirmou que era o 01. Não, eu confirmei aqui pra vocês. Mas eles não chegaram pra vocês. Tava achando. Tava achando certo, então. Suposto. Como que suposto? O comando aqui chegou com convicção falando comigo. Eu fiz o pior na mente dele. Até então ele tava aí achando que era o Ralph, que era outro. Ele falou pra mim também na frente dos senhores. Você tá usando droga, arrombado. O cara falou que você, que era o 01. Senhores, na hora que a gente chegou aqui. Na hora que eles me trouxeram aqui. Eles falaram isso. Eu pensei que eles já tinham falado que eu era paraguaio. Não, não, não. Aliás, eu falaram que o senhor era paraguaio, não. Então, olha só. Deixa eu refrescar minha cabeça. O 01 da Irmandade, naquela favela, é paraguaio. Sim, sim. Tem um dupla nacionalidade. A gente vai explodir aquela porra lá hoje com caça. Já que você é paraguaio, tá metendo o louco ali. Bom, então você vai matar um monte de inocente ali. A gente manda embora, manda sair antes. Destruir aquelas comunidades ali todas ali. Evacuação. Vira de costa aí, por favor. Vira, vira. Senão o jogo fica chato, você sabendo o que tá, né? Não, o jogo fica chato. Não, mas aí, o que eu vou ganhar? Se eu... Como que eu ganho isso aí? Como que eu ganho isso aí? Liberdade. Como que eu ganho isso aí? Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Se você encontrar, é liberdade. Se eu encontrar, é liberdade. Exatamente. Não tem nenhuma linha, nenhuma entrelinha aí, não, né? Não, não, não. Se você tomar uma decisão horrível, aí digamos que a grade aqui vai ficar toda suja. Já aconteceu isso antes. O senhor não é o primeiro a brincar, não. Certo? Certo. Deixa eu tomar minha decisão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aí, Doutor. Só aguardo. Isso aí tá caindo na ficha agora pra mim. Não tem outro jeito de negociar isso, não. Não, não tem não. Não tem outras pessoas interessantes aí. Tem outro jeito, não. Essa aqui. Chega perto. Fique cagueiro. Vamos pro fundo. Vai. Chega perto. Escolha a sua caixa. Vai. Fala alto. Qual a caixa que você acha? Vai. Vai. Cautela. Eu tenho tempo pra pensar nisso. Eu tenho tempo não? Ele tá escutando, hein? Ele tá escutando, Gui. Eu tenho tempo pra pensar? Vai, vamos ver. Você tem três segundos, vai. Você tem um tempo aí. Vamos ver. Eu vou nadar direito aqui, ó. Nadar direito? Vai lá, encosta nele lá pra ver. Vai lá, vai. Vai dar merda. A gente vai morrer aqui também. Vai. Vai. Devagar aí. Mais devagar. Levanta a caixa. Agora você vai pegar essa caixa e levar lá pro fundo, perto do sanitário. Vai. Sai daí, ô. Do portão aí. Perto do sanitário. Tira o outro lá, o palhaço lá. Não vou esconder ele não, Gui. A civil que é ele. Que é ele morto. Como é que é ele? Ah, não. Ah, Gui. Ah, Gui. Não, como que eu não entrego? Como que eu não entrego? Meu Deus. É o osso. Você quer ele, então? Ah, Gui. Decisão sua, então. Ué, eu achei. Eu achei. Não achei. Vai lá. No vaso. Ah, se eu achou. Se eu achou. O cara vai ficar vivo mesmo? Eu acho que não. Mas é a civil que vai cuidar dele, Gui. Não, mas se ele garantir que vai matar, hein? Então tá bom. É isso aí. Ele vai garantir, pô. Não é possível. Ah, tá. Prossiga. A carregou o dia dele. É, a gente é boa. Vamos levar ele pra casa, então, né? Vamos levar. Tá, guerreiro. Vamos lá. De forma boa, explodida. O que você tá querendo, Z3? O senhor tomou o disparo. Você quer enviar ele pra casa dele? É, bom. Aí, o Carioca. Ele quer devolver o guerreiro lá. Já que não sobrou ninguém vivo. Ah, deixa todo mundo lá. Já tá o cemitério por lá mesmo. Exatamente. Vai junto. Levanta. Levanta. Levanta e você vai pra casa. Assim que eles passarem, que ele passarem, os senhores podem deixar. Não tô sentindo qualquer essas palavras, Gui. Ele vai passar por vocês. Nem deveria. Esse aqui é o líder da comunidade que atirou contra nós. Não olha no meu olho, não. Senão eu vou te matar. Olha pra baixo, viu? A vontade é te dar um tiro agora, viu? Casa caiu, ladrão. Meu bandido. Meu Deus do céu. Eu vou jogar esse bicho dentro da favela lá, velho. Eu vou explodir ali dentro do L enquanto o L cai. Meu Deus do céu. Infantaria. Sobe o máximo que você conseguir. Desliga o motor e pula. Infantaria. Eu confio. Quero ver essa explosão, viu? Então você quer que seja aqui em cima? Não, não. Quero ver essa explosão assim. Eu vou estar com caça, dando a contenção pro senhor. Ah, sim. Não vou deixar o senhor cair, não. Você sabe como utilizar. Sei, sei. Mas como é quebrar um helicóptero aí, né? Você acha que vale a pena? Nada. Esse aí não vale, não. Não vale, não. Acho que não. Não é só jogar, mesmo. Então você joga nas costas dele, manda ele virar. A copa nas costas dele, Guilherme. Pode ser. Se eu conseguir explodir ele de dentro do L. É, mas deixa o copo cair bastante, viu? Exatamente. Cuidado com a explosão. Deixa eu passar pro senhor. Isso vai dar merda demais aí. Isso vai dar merda demais aí. Qual que é o seu sonho? Eu garanto isso em cidade aí, era o sonho. Você metia umas caixinhas. É, seu sonho, né? Arrombado. Você vai ver seu sonho agora. Por mais que eu tenha gravado a parte que eu joguei um C4 no corpo dele, que eu não vi, não, que eu tava gravando, não. Tá conhecendo lá embaixo? Não. Tá conhecendo, tá conhecendo, não é possível. Pelo EP-03. Sim, sim, agora eu tô reconhecendo, por mais. Vou pegar mais a altura? Pessoal do bom aqui, né? Poxa. Vou descer um pouco mais, né? Porque daqui é muito alto. Não consegue descer aqui, se consegue? Não, doutor, não. Eu já não consigo nem respirar aqui direito. Acho que aqui tá bom, aqui. Acho que aqui é um bom local. Acho que tá bom aqui. Aqui tá ok, aqui tá ok. Positivo, excelente. Ó, a missão é o seguinte. Tu vai lá embaixo, correto? Tu vai lá embaixo. Quando estiver pulando, você tem que falar o nome do general. Do general lá do Paraguai, correto? Certo. Essa é sua missão. Você vai pular aí e vai falar o nome do general. Se você falar o nome do general, esse paraquedas vai ser acionado nas suas fotos. Porque não é bomba não, é paraquedas. Certo. Agora, se você não falar, já era. Entendeu? Entendi. Mas eu tô algemado. Como que eu vou puxar aí e falar? Não, quem vai puxar sou eu. É remoto, é remoto. Só na rádio. Aí, vai lá. Fala com ele lá. Vai lá. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Aí, explodiu. Bora. Caralho, velho. Puxou louco essa parada, velho. Que isso, doidão. Caralho, doidão. Que missãozinha desgramada, mano. Essa aí deu ruim para mim. Deu ruim para nós, né? Mas... Mano, os caras sabiam de que estava. Isso que quebra, mano. A gente foi de boa, velho. Que porra de barulho é esse? Ah, porra. Os caras passaram rajando a favela ali, velho. Vocês passaram rajando a favela ali? Positivo. Ah, porra. Vamos voltar, vamos voltar para a base. Viu? A cena de quem estava de dentro aqui, Guilherme, foi... Foi daquele jeito, viu? Deu muito certo. Falei para ele pular e falar o nome do general do Paraguai. Ele não falou? Aí, amigo. Tem alguma história triste no caminho, Guilherme? Não, não. Não teve nenhuma, não. Ah, passou em forma aí, Guilherme. Passou em forma. Guilherme, aqui foi ferido. Bom, senhor. Eu fiz a incursão com a minha equipe pela costa. Ao chegar na costa, tivemos informe do helicóptero inimigo. Helicóptero inimigo foi abatido com muita brevidade. Conseguimos abater o piloto da aeronave. Após isso, eles incursionaram pelo mar com duas, pelo menos duas embarcações. Mas isso aí você está falando Paraguai. Isso, Paraguai. Ah, sim. E aí, eu e minha equipe, nós conseguimos abater todos os do exército inimigo. Depois adentramos a favela. Chegamos até o que foi citado pela polícia como barco bomba. Lá haviam dois beliantes que estavam protegendo o local. Tivemos eles. Vem abater os mesmos e limpamos a favela. Bom. Já a equipe de apoio, Major, a gente cumpriu a nossa missão de nos camuflar na região do Farol. Já temos informe do inimigo. Conseguimos dar esse informe com muita antecedência quando vistamos a aeronave inimiga. Tanto que a equipe da Aspira já estava ciente antes dela adentrar a comunidade. E assim que recebemos o informe que o exército paraguaio estava desembarcando de embarcações na costa, a gente deu apoio à equipe terrestre. Nos reunimos com a equipe da Aspirante e concluímos a missão. Agora eles estão sem armamento, sem pessoal. O líder, acho que deve ter pintado a favela de vermelho lá agora, né? Com a explosão. Senhor. Positivo. Então, sempre bem concluído. Relatório e Aspira. Depois o cara vê o relatório lá. Positivo, senhor. Bom, bom. Bora. Infantaria. Brasil, senhor. Brasil. Ai, ai, eu vou passar as missões de explosão para o guerreiro. Vamos lá, guerreiro. Pode embarcar aqui. Não precisa ter medo da viatura da Comandos, não. Exatamente. Com licença, senhor. Não, você não, Aspira. Você vai correndo. Não, senhor. Com licença. Olha só, ô, tenente. Essa próxima vez que eu te ver, se você não estiver ralando essa Aspira aqui, eu vou ralar você, hein. Sim, senhor. Eu não entendi, não, você não for ralada, não, Aspira? Pois, sim, senhor. Então, eu vou botar você junto com ela, hein. Ah, vai correndo, vai correndo. Não, senhor. Terei que cumprir a missão. Assim como fiz hoje. Todos os feridos estão de pé, novamente. É isso aí. Ih, o gato do general, ele deve ter ficado puto, porque ele tá ligado, né? Os dois estão morando, botão morando junto, ele falou. Voltei pra correr, filho. Vai correr, trouxa. Vai correr, Aspira. A nossa esquerda, lá no mar, no mar. Vai, avistado, guerreiro. Tá, próxima. Vai, ele que é, ele que é. Parou, 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 parou. 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 Põe a mão na cabeça aí, vai. Põe a mão na cabeça. Vai, vai. Vem logo, vem logo. Vem, 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 palhaço. É pra descer da embarcação. Desce do barco, palhaço. É pra descer da embarcação. Desce logo. Desce da embarcação. Vai mirando nele, guerreiro. Vai mirando. Ah, tá. Vai, só se mexe. Vai arrumando. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Põe a mão na cabeça. Meu Deus do céu. O cara passou aqui dentro, ali, na nossa área militar, velho. Quase 10 desse trouxa, mano. Fica com extra. Fica com extra. Tá interessante isso aqui, hein, guerreiro. O que ele tem? Ele tem equipamentos aqui de construção de equipamento elétrico. Tá muito parecido com uma coisinha que eu tenho no bolso aqui. Esse palhaço aí. Pode ser aquele cara lá, hein. A gente fica tirando foto aqui, né, não? Ele tá com escuta, viu? Dá pra escutinha, olha lá, ó. Ah, vamos ver isso aí. Qual que é o nome, guerreiro? Batista? É, Batista. Acho que é ele que sabe, né? É, que é a P. Batista. Aproxima, aproxima, Marinho. Abre a boca, ô palhaço. Vai, vai. Vai, cidadão. Eu vou botar uma granada no seu peito. Abordamos uma embarcação, guerreiro. Próxima entrada do EB. Entrada A, pela praia. Abre a boca. Vai, cidadão. Tá se complicando, guerreiro. Eu não queria ter feito isso, não, mas vai. Nossa, eu vou dar uma porrada nele, velho. Na moral. Isso é do pior jeito. Vamos tirar ele da embarcação. Tira, tira. Vai. Vê. Deixa eu ver aqui. Esse com um V. Esse barro aqui. Deixa eu só tirar daqui, guerreiro. Pronto. Já revistaram ele aí, senhor? Revista ele, guerreiro. Já revistei. Pedro Salles. Ele tá com os componentes elétricos aí estranhos no bolso. Vai, cidadão. Bom senhor acordar, hein? É bom acordar, que senão essa doza aqui vai cantar. Já tava treinando ali, já. E tá aparecendo um investigador, né, ele? Tá, tá, tá. Ele discutindo o ouvido. Cabeça dele mexe, né? A boca parece que não. Brugueiro, eu vou olhar o relatório dele, tá? Deixa eu olhar o relatório dele. Eu vi a foto dele. Vai, fala alguma coisa. Abre essa boca. Nossa, eu vou dar um tiro de doze nesse bicho, na moral, velho. Tá com um monte de equipamento aqui, pode fazer qualquer coisa com isso aqui. Placa eletrônica e fio. O cara pode fazer o que ele quiser com isso aqui. Por isso que eu tô te falando, velho. Essa coisa que eu tenho na mão aqui, ela mesmo usa esses equipamentos todos aí. Sim, sim. Você pode criar uma bomba com isso aqui. Opa, opa, acordou, roubado. Essa é hora? Tá surdo. Não, senhor. Acreditamos ter pego o cidadão do Instagram. E aí, é o informante, você? Que tá pegando, metendo foto daí no Instagram. Não, senhor, eu cheguei antes da cidade, senhor. Você chegou, aí passou aqui na área militar, com o barquinho, dando de doido. Com essa escuta no ouvido. Vai ser equipamento aí. E aí? Deixa eu explicar pro seu. Hã? É o seguinte. É... Eu tava na praça, na loja de roupa da praça. Daí chegou dois caras aí, falou se eu tava precisando de alguma coisa. Aí, eles perguntam se eu tinha celular, se eu tinha rádio. E quem me ajudava a fazer, se eu não tivesse. Aí, nós veio ali pro norte, pra aquele aeroporto. Pode, sacode. Sacode. Pronto. Acorda, acorda. Pronto, cidadão. Agora, tenta lembrar aí. O que o senhor tá fazendo aqui? Tá com um barco e tá falando de CB1000. Eu quero saber de CB1000. Tenta lembrar. Lembra, senhor. Aí, teve um... Você atenta a parte que você tá fazendo aqui. Vai lá, vai lá. Teve um terremoto, senhor. Aí... Porra de terremoto, terremoto no Brasil. É. Tá, tá, tá. Peraí, peraí. Tô gritando, hein? Deu um terremoto e o senhor tá aí agora, parado. Aí, eu fiquei no mesmo lugar lá. Aí, eu tentei achar o local mais próximo pra tentar pegar um veículo. Só que o local mais próximo que tinha veículo era a central de pescadores lá. Tem embarcação. Aí, o senhor veio... Calma aí, calma aí. Ele veio da central de embarcação de pescador até aqui? Sim, eu tava vindo de lá até cá. Passou por uma volta ali, falou comunidade. Você deu essa volta, gente. Ele passou por dentro da comunidade com o barco. Desceu aquele rio ali. Os caras me abordou lá. E falou que... Ah, como é que você falou com eles? Não, sim, eu expliquei por que eu tava passando por lá. Aí, eles me liberaram. E aí, eu não tenho procedência. Aí, eles falaram que quando eu chegasse aqui na frente, era pra eu tentar explicar a situação pra vocês. Mais uma sacudida, galera. Acho que eu não tava falando nada pra nada. Mais uma. Você não tá falando nada não, hein? Ah, isso, pronto. Acorda, acorda, vai. Esses equipamentos aí que você tá de escuta aí. Tá estranho, hein, velho. O fone... Tá estranho, viu? Passou ali tirando fotinha, não? Não sei se você falou lá. Nem ele não explicou até agora. Deixa eu ver pra gente. Pra que que servem esses equipamentos no seu bolso? Era pra fazer o celular lá, senhor. Só que daí teve o terremoto e os caras que estavam lá sumiram. Porra de terremoto, eu vou te dar outra, hein? Não, senhor, os caras que estavam lá na moto que me levou lá, ele sumiu. Eu fiquei sozinha lá. O que é isso aí, guerreiro? Pera aí, tem um mosquito subindo na cabeça dele, guerreiro. Ajuda ele. Deixa eu tirar aqui, aqui, é só pra te machucar. A moto aqui é dengue, é dengue. Não, é dengue, viu? Aqui é região pantanosa. Então, olha só, você tava querendo criar um celular, é isso? É, eu tava sem nada. Você tava do lado do local e veio pra cá com barco por quê? Então, mas eu tava sem, meu dinheiro tinha acabado, porque eu tava na mão e não tinha nenhum caixinha lá nas lojas. Ah, e sua ideia é vir aqui na base, com barco? Não, eu tava sem caixinha lá nas lojas pra comprar. Não tem Uber na cidade, não, né? Mas eu tava sem celular, senhor. Como que é chamar Uber? Tava tentando... Os caras que te deu isso aí, poderiam ter chamado. Então, mas os caras não estavam mais lá quando... Quando o quê? Quando eu abri o olho. Quando eu abri o olho? Mudou. Mudou, agora não vai ter remoto na hora. Tá pro mais próximo aqui, alguma central. Já acabou, já. Já acabou, o senhor tinha dado um tiro na cabeça desse bicho aqui, mas ele vai morrer não. Pra ir pra cidade. Não se viu normal. Só, só, só. Só vou pro lugar errado aqui. E pra onde? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado agora, eu sei que terminou o vídeo. Isso aqui é um extrazinho. O que, ô, seu mentiroso? Você tá indo sentido para o aguai, de vacação pra mirada, pode. Eu tava treinando um tiro de 12, mano. Acho que eu vou começar a usar essa 12 aqui também. E aí? Boa história agora. Essa 12 aqui é boa, tio. Nárnia aqui, eu te vou... Nárnia! O que é que é Nárnia, cidadão? Fala direito, po... Cidadão, você fala isso de novo, ó, 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 ó. Vou focar a sua cabeça com isso aqui, ó. Melhor falar, melhor falar. Essa 12 aqui vai cantar agora, tio. Dá um polícia? Não, eu tava indo, eu tava gravando. Não, eu tava gravando, tio. Dá um polícia? Não, eu tava gravando, tio. Fala. Não, eu tava gravando, tio. E essa é o meu filho, eu tava gravando. Não, eu tava gravando. Não, eu tava gravando. Não, eu tava gravando. Tá mandando pular? Não, o senhor não é estranho. Eu não vim pra lá, não. Tá estranho. Manda você pular até ela não mais voltar. Não, senhor. Ai, ai. Deixa esse cara ir embora aí, que a gente meteu o blood lá. Não, é lógico, isso aí tá visível. Mas é o seguinte, vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio e devolver a embarcação. E isso, exatamente. Vai, fala. Agora eu fui, valeu, falou, obrigado, trouxa. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti